Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a ciência está indo longe demais. Mas não é pra você desesperar, sempre existe uma solução. Pra todos os problemas neste planeta, a menos a morte, existe uma solução. Então, fique tranquilo, enquanto o diabo cria as suas artimanhas, Deus equilibra a balança. O problema é, meu povo padece por falta de conhecimento, Oséias. Então, simplesmente, as pessoas estão deixando de aprender, de obter o conhecimento, tá? E isso está dificultando a ação de Deus na vida delas, tá? Então, o Manual da Vida nos ensina que mesmo que existam os maiores problemas na Terra, sempre haverá solução. Eu vou mostrar pra você sobre esses cães robôs, né? Essa inteligência artificial que, na verdade, é um casulo demoníaco, que vai estar, no fim dos tempos, nos caçando. Caçando os resilientes, os remanescentes. Você pode chamar de hebreus, israelitas, né? Você pode chamar aí do que você quiser, mas aqueles que negaram a besta, tá? Então, nós vamos falar sobre esse problema e como que Deus vai agir na vida das pessoas. Olha só, pra eu poder explicar isso aqui pra você, eu vou ter que contar um caso, né? Ah, mas por que que você tem que contar um caso, Humberto? Por que que você tem que contar um caso? É porque as pessoas, as pessoas esquecem quem manda no planeta. As pessoas esquecem que Deus está no comando, tá? Então, assim, eu tenho que explicar quem que manda que não é o diabo, tá bom? Primeiro tema Deus, depois vem temer as trevas, né? Agora, olha só, eu vou pedir pra você, se você não conheceu o meu trabalho, primeiro link aqui na descrição. Por que que eu tenho que conhecer o canal, o conteúdo prêmio do Humberto Volts, né? Porque qual que é a vantagem disso? Você vai ter acesso a todos os meus cursos, mais o meu contato pessoal, você vai poder trocar ideia comigo, tá? Ah, mas por que que é tão importante? Muita gente quer comprar um rancho, uma chácara, né? O cara fala, ó, eu tô no estado de tal lugar, né? Como é que eu faço pra encontrar um sítio e tal? Me dá uma dica aí, eu vou lá e ajudo. Ah, Humberto, tô querendo empreender e tal, então eu acabo ajudando a pessoa, tá? E fora, uma gama excelentíssima de cursos lá. Empreendedorismo, frequências e vibrações, pra você anular a frequência do 5G e do 6G. Saber como que funciona, por exemplo, a babosa é um excelente, né? Um excelente amparo para o 5G, mas como que se usa? Então, dentro do curso tem, tá? E também, como desmagnetizar o braço, como tirar nanorobô. Cara, não tem nenhum vídeo no YouTube sobre isso. Recomendo que participe. E também participo do Brasil Resiliência Cristã, que é uma série de vídeos na prática, não é teórico na prática, sobre preparação, pra você se preparar pra esse admirável gado novo, esse admirável mundo novo, tá bom? Bom, antes de eu passar pra lá, vamos falar um pouco sobre isso aqui, né? O Escudo e Proteção de Deus, Salmo 91. Vou contar aqui nesse livro, ok? Sobre dois casos, né, que ocorreram de milagres, que estão documentados no livro da Peggy Joyce Ruth. Então, tudo que tá aqui dentro, tá? Só pra tu ter mais ou menos uma ideia, são casos de milagres, ok? Então, aqui tem casos de milagres, ok? Que foram documentados pelo Exército Americano. Então, aqui não é casos de milagres de boca em boca. São documentados com provas e evidências, tá? Bom, dois casos. O primeiro caso é o seguinte, tá? Muitas pessoas não acreditam no Salmo 91, que é o Escudo e Proteção de Deus, né? E aí teve um caso de um americano, que estava numa zona de guerra, na Palestina ali, naquela região do Oriente Médio, e ele foi surpreendido pelos inimigos, pelos terroristas, né? E basicamente ele tomou dois tiros no peito, né? Ele caiu, aí veio o companheiro dele, pegou a arma na mão e começou a atirar, os inimigos foram embora, né? E aí o curioso fato é, esse cara, ele tinha uma Bíblia de bolso, aquela Bíblia que é metade desse tamanho aqui, que fica no bolso, tá? E simplesmente ele sempre carregou a Bíblia no bolso, orando todos os dias. E naquele dia em específico, tá? Quando o companheiro dele foi averiguar o estrago que tinha feito no peito, a Bíblia que estava no bolso, estava no peito, né? E aí a Bíblia estava como buraco, mas as balas não atravessaram a Bíblia, tá? E aí simplesmente o cara foi olhando até onde que a bala chegou e a bala parou no Salmo 91. Mil cairão ao teu lado e as mil até o direito, mas tu não serás atingido. Foi documentado pelo Exército Americano. Outra coisa, no dia D, tá? O Exército Americano confrontando Hitler, tá? Simplesmente aconteceu ali uma emboscada e eles tiveram que recuar e ficaram mais de dois mil soldados na bacia ali, que eu esqueci o nome daquela região. E aí praticamente vieram os bombardeiros do Bigodudo e aí começaram a bombardear e aí teve uma brilhante ideia, um soldado, teve uma brilhante ideia de começar a gritar e orar o Salmo 91 no meio da guerra. E aí as outras pessoas que já estavam pra morrer começaram a gritar e orar o Salmo 91 e todo mundo começou a cantar e orar o Salmo 91. Qual foi a conclusão disso? Todos aqueles bombardeiros que passaram, todas as bombas que caiu, não pegou em nenhum dos soldados, em nenhum dos dois mil soldados, ok? Quando chegou o Exército Americano, a Marinha, pra poder recolher os corpos, todos estavam vivos, documentado e apostolado aqui dentro, tá? Então nunca esqueça do poder de Deus. E agora eu vou contar um outro caso pra você. Não tá documentado aqui, esse é um caso americano, tá em outro livro, que fala o seguinte. Teve um missionário americano que foi pregar o Evangelho em Cuba, foi ensinar os cubanos sobre Jesus Cristo. Ele tinha sido advertido num sonho, através de um anjo, pra não pregar em Cuba, que a semente que se iria pregar ali não iria gerar frutos pra ele poder ir pra outro local. Mas mesmo assim, por teimosia, ele foi pra Cuba pra poder pregar o Evangelho. E quando ele foi pregar o Evangelho, evidentemente ele foi preso, né? Foi sequestrado, colocaram ele numa zona de tortura, em algum calabouço subterrâneo. E começaram a falar, eu que mando aqui, nós somos elite mundial, nós somos a seita tal, satanista tal e não sei o que. E começaram a torturar o cara. Foram 14 dias exaustivos de tortura. Imagina um cara amarrado numa cadeira. 14 dias, o cara com família, com filhos, que foi pregar o Evangelho, amarrado 14 dias numa cadeira, sem poder mexer, né? Às vezes sentado em cima das próprias fezes, da própria urina, apanhando, 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 sem comer direito, mantendo o cara vivo só pra poder apanhar mais. O cara desfalecendo e o cara com família pra que há. Imagina o estado de agonia que o pai de família tava. E aí, os caras blasfemando, blasfemando, e teve uma hora, depois de 14 dias, que eles iriam dar cabo, né? O comandante lá do Cubano falou assim, ó, vá lá, trocar de posto comigo, e quando você trocar de posto, você já vá lá e executa aquele cara, e acabou, e é isso, já torturamos o cara demais. E aí, nesse momento, o cara já tava com a visão embaçada, ok? E todos os documentos deles estavam apreendidos pelo exército cubano, tá? O cara só tava lá, tipo, a roupa, às vezes não é contado o estado da roupa dele, mas ele tava lá, sentado, amarrado, e de repente, a visão embaçando, o cara tava pra morrer, né? E ele orou pra, ele já tava profundamente orando, orou pra Jesus e falou assim, ó Jesus, tudo que eu queria nessa vida era poder ver minha família, era poder estar junto na minha família e tal, e pediu Jesus Cristo um milagre. No último suspiro, o cara tava com a visão embaçando, olha, eu preciso de um milagre, eu preciso de você, Jesus, por favor, né? E pediu pra poder estar próximo da família. Naquele exato momento, as portas se abriram, os cadeados foram soltos, né? Apareceu um homem vestido de branco, ele não conseguiu identificar o rosto. Esse homem, de repente, olhou pra ele, que tava já desfalecendo, e de repente, todas as algemas caíram. Todas as amarrações dele caíram, o homem pegou ele pelo antebraço, começou a levar pela porta, e quando ele saiu pela porta, ele viu um clarão gigante, ele achou que estava morrendo, né? Que estava sendo erguido por Jesus aos céus, e quando ele passou por aquele clarão, ele já acordou em cima da cama dele nos Estados Unidos, sendo que o passaporte estava em Cuba. Foi um caso verídico de 1990, bem, bem próximo, do ano 2000, de teletransporte, e o cara apareceu na cama, todo ensanguentado. A esposa estava na cozinha, dizia a ela, a esposa, que o anjo do Criador pediu a esposa e a igreja pra orar, fazer uma campanha estrondosa de oração, tá? Por isso que eu falo do Espírito Santo da oração. E todo mundo começou a orar, a esposa estava em casa, orando de joelhos, e ela escutou, de repente, um choro lá em cima. Quando ela subiu no terraço, ela viu o marido dela, todo ensanguentado, chamou, claro, o enfermeiro, chamou os paramédicos, o cara simplesmente se recuperou. Aí o cara contou essa história, deu esse testemunho nos Estados Unidos inteiro. Você encontra esse testemunho aí na internet. Aí eu te faço a pergunta, quem é maior, o diabo ou Deus? É uma pergunta. Quem é maior, o diabo ou Deus? Quem que você deve temer e amar ao mesmo tempo? Deus. Então o que acontece? Essas notícias que eu vou passar agora pra tela do computador pra você poder ver, são notícias pra desfavorecer você, pra fazer com que você tenha medo. O diabo, ele trabalha com o medo. A gente tem que se alarmizar, a gente tem que saber que existe um problema. Se eu não jogar Red Pill aqui, você não acorda. Mas ao mesmo tempo, você não pode ter medo dos problemas. Nem que o mundo esteja pegando fogo, não tenha medo. Porque o medo altera a sua perspectiva, a sua vibração, e você começa a desfalecer em oração. Então assim, não tenha medo. Por isso que Cristo fala, é suficiente o problema de cada dia. Cada coisa que Cristo fala tem uma lei espiritual por trás. Então nós temos aqui algumas notícias. Ó, na Sputnik. Empresa dos Estados Unidos desenvolve cão-robô com um fuzil capaz de disparar a 1.200 metros. Você nem vê onde o cara tá. A 100 metros já é difícil de você ver uma pessoa. A 300 metros você não faz nem ideia onde tá a pessoa. A 1.000 metros então, meu irmão, você nem viu de onde que veio o tiro, né? E aí simplesmente, olha só, desenvolve um robô que é capaz de atirar a 1.200 metros, que é esse robôzinho aqui, que tem sensor de temperatura, tem sensor de vibração, visão noturna, e agora um rifle que consegue atirar de longe, né? Então é isso que é falado aqui na Sputnik. Também fala sobre isso no Globo, que é um robô armado com rifle, tá? Empresa Mostra Equipamento dos Estados Unidos. Tudo isso pra desestimular o crente. Pra fazer com que o crente pense que não irá ser salvo, ou que ele não viverá a tempo. Tudo isso pra descredibilizar o crente. Muitas vezes essas armas ou estarão no fim, no fim, no fim, né? E lá no fim você terá ajuda dos anjos, ou nem irão aparecer na prática, tá? Mas é pra desestimular você. E aqui Canaltech também, ó. Cão robô armado com rifle parece coisa de ficção, mas ela existe no mundo real. Então eles vão falando, tem um artigo descrito sobre o protótipo desse robô. Eles falam como isso aqui funciona, né? É uma máquina que foi exibida nessa semana, a Conferência Anual de 2021, da Associação dos Exércitos dos Estados Unidos. Então foi recentemente, tá? Tem aí o descritivo, né? Eles mostram uma imagem, né? Do robô, né? Que eles estão desenvolvendo essa tecnologia. E vão falando, e vão mostrando como que funciona. Tem um vídeo, né? Eu vou trazer o vídeo pra você, que tem esse vídeo aqui. E claro, é aquilo que eu falei. A Boston Dynamics desenvolveu esse tipo de robô, que hoje é usado em Nova York, tá? Não de grosso modo. Esse é um robô muito caro. Lembra? Olha, nós temos uma grande vantagem estratégica. Nós temos a inflação. A placa de vídeo que custava R$800,00, hoje custa R$5.000, a mesma placa de vídeo. O processador custava R$300,00, hoje custa R$4.000, então os componentes eletrônicos subiram muito de preço. E pra você construir um equipamento desse aí, você gasta milhões e milhões de dólares. Então, você imagina, os caras podem imprimir moeda o tanto que for, mas quanto mais se imprimir moeda, mais a inflação sobe, mais o preço sobe. Então, eles não vão conseguir ter tantos robôs como você imagina. A quantidade de pessoas que estão negando a elite mundial, só pra você ter mais ou menos uma ideia, não é divulgada em jornais, é 70% da humanidade. No Brasil não é. No Brasil é 10%. Mas os Estados Unidos inteiros estão negando a elite mundial. Então, assim, eles não vão ter equipamento pra todo mundo. Isso é pra desestimular as pessoas, tá? E aí nós temos os robôs aqui da Boston Dynamics, tá? O robô que consegue caminhar, ele tem o seu desenvolvimento, ele consegue caminhar, só que aquilo que eu falei pra você, você tem que contar com a presença do criador. Quem sabe um anjo não desarma um robô desse? E, de repente, no meio da floresta, dificulta o trabalho num robô desse, tá? E aí, outra coisa, aí eles mostram sobre aquele robô, tá? Sobre o trabalho daquele robô que o pessoal tá falando, né? Desse robô aqui. E que vai atirar a 1.200 quilômetros de distância e tal, né? E mostra que o robô, ele consegue caminhar, ele consegue detectar as coisas, né? Então, por exemplo, aqui no caso, ó, o robô, ele tava historiando as coisas aqui. Então, eles vão desenvolver armas. Se você olhar a história de 1920, existe um documentário chamado Radio Control. Você nunca vai encontrar isso no Google. Você vai ter que cavar o fundo sobre o solo da internet. Que fala que, em 1920, eles desenvolveram robôs humanoides. Robôs com formato humano para controlar as pessoas. Deu certo? Uma pergunta pra você. Se deu certo, por que a humanidade tá aí ainda? Pense um pouco. Então, não vamos ser pessimistas. Nós temos que saber que existe um problema. Nós temos que remediar. Não dá pra ficar manso. Não dá pra você viver uma vida calma. Mas, ao mesmo tempo, não tenha medo. Não sinta aflição com isso. Confie na proteção do Criador. Confie. Lembra desse livro. Esse é um bom livro pra você ler no fim dos tempos. Sobre os inúmeros milagres que Deus faz na vida das pessoas. Então, assim, são vários e vários casos. Teve um caso também, no Exército Americano, só que não tá documentado aqui, tá? E se ouvi num blog, que é basicamente o seguinte. Um soldado americano, ele não conseguia dirigir, né, esses caminhões, esses carros do Exército. E o comandante falou assim, ó, se você não dirigir esse caminhão, você vai ser despedido, né? Nós precisamos do cara que diria isso aqui. E esse cara era fortemente humilhado pelos amigos dele. Todo mundo lá humilhava o cara, porque o cara não conseguia dirigir, né? E o cara era soldado. Ele precisava dirigir. E o cara tinha família pra criar, um monte de coisa. E aí, simplesmente, ah, mas o soldado trabalha com as trevas, meu irmão. Onde a pecado, a graça transborda, tá? Não sou eu que mando nesse mundo, é próprio Deus. E aí, praticamente, esse cara entrou no caminhão, fez uma oração a Deus, né? E quando ele ligou o caminhão, e eles tinham feito uma pegadinha com o cara, né? Aí o cara orou, entrou no caminhão, começou a orar, e ligou o caminhão, começou a dirigir esse caminhão dentro do Exército Americano. Tudo documentado. E aí, de repente, começou a chorar. O comandante começou a chorar, os cartuchos ateus começaram a chorar, não sei o quê. Aí o cara ficou sem entender porque as pessoas estavam chorando. Quando foi perceber, eles fizeram uma pegadinha com o cara, entregaram o caminhão sem motor. Então, pegaram só uma carcaça pro cara, né? Que dá pra girar a chave, o volante. Falaram, dirige aí. Se você não dirigir, você vai ser despedido. O cara orou o criador fervorosamente, ligou o caminhão, começou a funcionar, a galera começou a desesperar que ele tava dirigindo, e o negócio tava sem motor. Aí, simplesmente, o pessoal caiu, ficou assim, louco, deslumbrado com aquilo ali e começou a chorar. E tava sem motor. Então, moral da história, quem que manda nessa terra? O criador. Então, não é pra você temer Discovador, já tentaram dominar o mundo com Discovador, em 1906, na guerra entre... 1806, Guerra Entre Mundos, Batalha de Nuremberg, em 1520. Já tentaram. O criador derrubou todos. Confie em Deus. Confie em Deus. Confie na promessa de Deus. Não desista de Deus. Deus não desistiu de você. Tá entendendo? Então, a gente tem que pensar mais que mais vale agradar a Deus do que os homens. Tá? Se você pecar perante o criador, cometer algum tipo de imoralidade, alguma coisa, Deus, não é que ele vai te punir. Você mesmo tá se punindo. Você mesmo tá se machucando. O criador quer o seu bem, meu irmão. Você mesmo tá fazendo mal a si próprio. Quando você comete algum pecado, não é o criador que tá te punindo, é você que tá dando um brecha pro mal. É você que tá fazendo mal a si próprio. Então, simplesmente, se você botar a mão no fogo, é você que tá se queimando. Não é o criador que tá te forçando ali. Então, volte pro bom caminho, que é o caminho bíblico, o caminho da Bíblia. Tá? Então, esses problemas vão existir. Né? E aí, muita gente fala assim, Ah, Humberto, do que adianta fugir pro meio do mato? Do que adianta me imbocar na floresta? Do que adianta eu sair do radar? Do que adianta, se simplesmente eles vão nos encontrar, eles vão shipar a gente com um negócio? Do que adianta? Confia no criador. Se o criador fez uma carcaça de um carro funcionar, se o criador pegou um missionário americano, e teletransportou pros Estados Unidos, Se o criador fez com que nenhuma bomba caísse, confie no criador. Se você tomou isso aqui, confie na promessa do criador. Amarre na promessa do criador. Tá bom? Antes de agradar os homens, agrade a Deus. Então, nós temos que confiar em quem? Em Deus. Ah, mas eu... Meu irmão, escute bem. A inversão magnética que o criador vai fazer na Terra vai gerar um pulso eletromagnético. O pulso eletromagnético é uma arma chamada EPM. Essa arma EPM frita todo o circuito. Se existir nanorobôs no seu corpo, o EPM vai fritar os nanorobôs. Você só precisa viver até essa inversão. E eu já ensinei no canal Brasilia Resiliência como anular essa porcaria. Através da Su Pararapururumi Su Pararapurururá Pararapururumi Pararapurururá que eu falei lá no canal. Confia no criador, cara. Agora meu povo padece por falta de conhecimento. Tá? Então, assim, é o que eu posso falar pra vocês. Se vós, sendo os maus, sabe dar bons presentes a vossos filhos, que dirá vosso Deus? E Cristo Jesus mesmo diz, em todos os que pedirem em meu nome ao meu Pai, tenha certeza de receber. Isso quando fala meu Pai é um estatuto messiânico. Jesus é o próprio Deus, só que a manifestação na Terra. Ele se fez menor pra você poder aprender. Tá? Então, tudo que pedirem em nome de Jesus tenha certeza de receber. Tá? Peça ao criador um sinal pra tu ver, meu irmão. Provida de Deus? Peça um sinal. Na hora de dormir? Peça um sinal ao criador. Peça pra que ele se manifeste. Vamos ver se ele não vai se manifestar. Você vai entender que Deus existe. Então, não tenha medo das trevas. Antes, tenha medo de desapontar a Deus. Tenha medo de você, de imprudência, se afastar de Deus e não ter mais um retorno pra você. Antes de pensar nas trevas, pense no amor de Deus, que tá aqui na Bíblia. Tá bom? Pois esse foi o único mandamento que Jesus Cristo deu. Ame ao próximo como Deus amou a todos vocês. Então, assim, que se resume em as do 20, que se você estudar ao pé da letra as leis, elas vão chegar e amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre si mesmo. Mas é o quê? Não é um amor carnal. Então, essa é a perspectiva que eu falo pra vocês. Não tenha medo dessas coisas. Tá bom? Isso vai acontecer. Terá notícias muito piores do que essa. Vou ficando por aqui. Sou Humberto Voltos. Espero ter trazido coragem, resiliência, solitude pra você, pra que você possa encontrar a paz de Cristo. Não como o mundo a dá, mas como Cristo dá pra você. Fique na paz.